Bom, vamos lá. Hoje o vídeo aqui é um pouco diferente, tá ligado? Hoje começa o meu projeto level máximo. Hoje é onde eu vou pegar o máximo de level possível aqui no Blocks Fruit. Então hoje, se você entrar no meu servidor que eu vou divulgar lá no canal da Laura, você vai topar comigo por aí fazendo algumas das minhas peripécias, fazendo algumas das minhas artimanhas aqui, upando. E, mano, o objetivo é chegar no 1525 até amanhã no horário do vídeo. Eu sei que esse vídeo hoje tá sendo pronto atrasado, algumas coisas acabaram acontecendo aí, mano, mas Foco, Força e Fé vai ter tudo hoje, tudo bonitinho, tudo certinho. E, gente, o que que acontece, velho? O que que você tá tentando imaginar pelo título? Mas, viu, você não comeu a Ice, você não falou que ia despertar a Ice. O que que, mano, é que é o seguinte, vamos lá, vamos ter uma conversa com vocês aqui. Vocês tão vendo que a minha grana tá com 1 milhão 200 e taladá, 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 taladá. Eu vou, eu ia gerar a fruta, mas eu não vou porque se vir alguma fruta melhor que a Ice, eu vou querer trocar, então eu não vou, eu não vou fazer nada disso. Mas, mano, o que que tá acontecendo? O que que, o que, o que, o que, o que, o que que é, João? O que que você tá querendo conversar com a gente? O que que você tá querendo dizer? Bom, é o seguinte, aqui no Blocks Fruit existem algumas coisas chamadas Game Pass Essas Game Pass elas te ajudam a você a ter uma vida mais fácil aqui dentro do Blocks Fruit Então tipo assim, ela te dá alguns benefícios, tais Game Pass, de tais jeitos, de tais formas Bom, o que eu tô querendo explicar e dizer com tudo isso? Quando eu comecei a jogar Blocks Fruit eu falei bem assim pra vocês Gente, eu não vou usar nada, eu quero sentir o que vocês sentem, etc e tais E mano, basicamente o pá, eu nunca gastei um Robux pra poder upar O pá eu não gastei nenhum Robux, apenas os códigos do próprio Blocks Fruit Agora, usar Robux, usar alguma coisa assim, não usei A única coisa que eu usei foi na maestria aqui, que eu coloquei dobro de maestria E eu também tô com o Game Pass dos barcos São as duas únicas coisas que eu tenho na minha conta Porque é o seguinte, rapaziada, vamos lá Eu ando fazendo uma coisa, tipo assim, que eu vejo pouquíssimos youtubers fazendo Não tô ouvindo aqui pra falar o que eu devo fazer ou não Mas, eu tipo assim, hoje em dia nem tanto Mas antes, mano, eu tava tipo, todo dia eu trazia um vídeo de uma fruta Todo dia eu trazia um vídeo de um estilo de luta E eu trazia um vídeo desse estilo de luta, não era tipo Ah, peguei aqui a Black Lag, olha meu chute aqui, pronto, é isso, acabou o vídeo Não, eu upava o estilo de luta, eu corri atrás E, mano, isso é bem difícil É um processo bem demorado Mas, mano, é algo É algo, na minha opinião, que vale a pena Traz a graça pro vídeo E, enfim, eu decidi que, mano, eu falei E eu jogava muito mais hoje em dia do que eu jogo Só que, mano, as coisas mudaram Eu tenho outros projetos, eu tenho outras coisas pra poder fazer E eu não tô me vendo com o tempo que eu tinha antes, tá? Tipo assim, não me digo sem tempo Mas me digo com o tempo reduzido E, cara, eu ganho o dobro de maestria E isso ajuda demais, ó Vocês podem ver, 237 Mano, já foi pra 286 Basicamente, um tinequinho desse aqui Daqui eu tá dando quase 100k de maestria Isso porque, mano, é o... É os Disney aqui, né? Não, não é Disney Ah, enfim Esses bichinhos aqui, mano É os terceiros, se eu não me engano Que você começa a upar Mas, eu tô falando tudo isso pra vocês Porque é o seguinte, mano Deixa eu ver se o Jair não tá ali Não Então eu já vou lá pro... Pro barco Mano, porque é o seguinte Eu preciso ir lá pro barco pra poder Explicar melhor o que que eu vou fazer Eu quero ver quem vai adivinhar o que eu vou fazer Eu quero ver quem vai Chutar aí o que que o pai O que que o pai pensa em fazer aqui Porque, mano Eu não queria, não queria Tipo assim, falar bem a verdade pra vocês Eu não queria fazer isso Mas, isso vai me ajudar Então, tipo assim Eu já tô dando algumas dicas Que eu sei que quem foi esperto Vai pegar aí no ar E vamos lá Nossa, tô quase chegando aqui Teleporta Ihu Cara, tem muita gente que fala Que eu pô do... Do... Do level... Do level que eu tô até o máximo Só ali no barco, vai Doideira, mano Tipo assim, será que não vale a pena Ir pros outros lugares farmar? Eu sei que tem um último boss, cara Último boss, eu quero É o que vai decretar Que eu peguei level máximo Aí quando eu derrotar O último boss Aí eu posso falar Mano Já... Já cheguei no level máximo Agora, tipo assim Zerar o joguinho Só quando a gente zerar tudo, mano Ainda lógico Que vão ter atualizações Vão ter alguns desafios Que eu quero fazer E veja Ó Chegamos aqui no barco Beleza Vamos lá O que eu quero conversar com vocês Eu quero fazer um pequeno teste Não, esse teste eu já sei Mas vamos lá, ó O negócio é o seguinte Se eu venho aqui e mato Um bonequinho desse daqui Ó, vamos ver, ó Meu money ali tá com 1.251 Eu fui pra 1.252 Ele me dá 876 É... De money Então, o que quer dizer Que se eu matar Mil desses bonequinhos aqui Eu vou ganhar 876 mil Tá? Se eu matar Mil Obviamente que é um número muito grande Se eu tivesse o dobro de ouro Eu ganharia o dobro disso Que seria Mais ou menos aí 1.700.000 Arredondando E cara Isso seria Tipo assim Muito bom Tirando o money Que eu ganho das missões Ao completá-las E por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô explicando isso? Porque sim Eu vou comprar aqui, ó A Game Pass De dobro de dinheiro 450 Robux Doendo no meu coração, mano Mas comprei Está comprada É... Eu sei que talvez muita gente fala assim Nossa, João Você falou as coisas e tal Você não cumpre Que não sei o que Mas, gente Eu vou começar o projeto agora O pano É... Tipo assim Como eu falei Antes eu pegava E deixava muito mais tempo Farmando Porque como não tinha o dobro De maestria Ficava Tipo assim Tem passo farmando E o negócio Olha lá 2.000 de money, mano 2.000, velho Ô Tá entrando 2.000 de money Pra mim Mas, tá, João O que que você tá querendo dizer com isso? Antes Eu ficava muito mais tempo Tipo assim É... Farmando Porque a maestria demorava e tal Então meio que compensava, né? Porque tipo assim Era 1 por 1 Agora o que adianta eu ganhar O dobro de maestria Que eu vou ficar metade do tempo E ganhar metade do dinheiro Então assim Por exemplo Se eu pegar e deixar uma noite E deixar uma noite farmando Matar mil personagens, mano Eu vou ganhar Tipo 1 milhão e pouco Que foi o que eu falei pra vocês Eu decidi Colocar esse dobro de gold Porque, mano Tem muito vídeo Muita coisa que eu preciso fazer E que custa Tipo 5 milhões de money 3 milhões E não é toda vez Que a gente tem essa grana Então por isso que eu falei Cara, eu preciso Juntar dinheiro E eu preciso pegar dinheiro E aí veio a ideia De pegar a Game Pass Pra poder, né? Enquanto a gente faz Essa nossa missão Pra pegar É até um teste Eu não vou gastar Nada Até eu pegar Level 1525 Eu não vou gastar Na dica de nada Então vocês viram ali Que a gente começou Com 1 milhão 250 Mais ou menos Eu quero ver Com quanto Mano Quanto 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 de Véi Eu quero ver Com quanto de money Eu vou terminar Quando eu pegar Level máximo Mano Eu quero ver Quanto que eu vou pegar Ó Acho que quando eu conclui A missão Eu não ganhei o dobro Ou ganhei É 24 E 4 500 O dobro Não sei se eu pego Continuo com a espada Toma 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 ali Rapaz Cara Mas é uma grana Que entra muito fácil Véi Tipo Isso aqui ajuda demais Mano Tipo Grana é muito importante Ainda mais pra você Que gosta bastante De ficar girando fruta Mano Isso ajuda pra caramba Por isso que eu falei Cara Porque depois É Aí depois Eu tenho que só Farmar grana Tipo assim Se eu quiser Farmar grana Eu deixo ali paradinho Deixo o tempo ali E eles farmam a grana Pra mim Mas eu queria ver Quanto que de money Eu iria ganhar E cara Caso É Nossa mano Tá dando muito Véi Nossa senhora Mano Tá dando muito Mano Tá dando muito Nossa Parece que eu tô vendo Até Tô tendo até Alucinação Velho Meu money Tá tipo assim Subindo Absurdamente Cara Porque Dá Muita grana Tipo É Algo Muito bom Uma coisa que eu quero ver É se os baús Duplicam Isso é algo que eu quero ver Deixa eu terminar de matar Esse daqui Cara Será que Fragmento A gente consegue Também Ó Deixa eu opar aqui Agora o corpo A corpo Nossa Mano Nem acredito Que eu peguei Levar o máximo Na vida Tá Eu já tô 1362 Deixa eu vir aqui Pegar os baús Vamos aqui Não Os baú Eles não se multiplicam Nossa Se os baú Se multiplicasse Mano É que eu estaria feito Ó Ó 3 mil Aí seria tipo 6 mil Aqui seria tipo 5 mil Mais 6 mil Nossa mano Eu ia ficar rico Só pegando esses baúzinhos Aqui ó Ia ficar milionário Ia ficar só aqui mano Pega daqui Pega de lá Lararirarará Pegar a última aqui E velho Muito bom Esse daqui mano Muito bom Muito bom Cara As maestrias As maestrias Não As gamepads Elas tem uma vantagem Muito boa Algo que é muito legal Tipo assim Acho que é até por isso Que eles não fazem tanto Porque tipo assim Acho que Se fosse igual O XP O bônus de gold Eu não acho que as pessoas Comprariam o bônus de gold Pra tipo assim Por tipo 15 minutos Eu não acho que as pessoas Fariam isso Por isso que eles colocaram Como gamepass Agora a pessoa Que é opar Independente Do dobro de XP Tá lá Tipo assim Mano imagina Uma gamepass Com o dobro de XP Você pega Fica com o dobro de XP É tão infinito Eita ligado Tipo não precisa Né Toma Agora Agora tipo assim Mano O negócio é diferente Agora o negócio é diferente Mas velho É O fato de ser uma Uma gamepass Ajuda muito É Porque Cara Você tipo assim Você não é um negócio Que você perde Tipo assim Não é um item consumível É Por exemplo Não é tipo um Um Sei lá Um mano Igual a fruta Sem comprar Até porque Quando você compra uma fruta Pro É Robux Você pode pegar Essa fruta de novo De graça Isso pelo menos É uma vantagem Né Porque mano Se você tipo assim É Tá Como eu posso explicar É Tá querendo comprar Pensa em comprar Você pode comprar Uma fruta Que você vai usar Mais vezes E tal Tipo isso pra mim Por exemplo Começou Quando eu comecei A postar os vídeos Do Blocks Fruit Eu sempre tava trocando De fruta e tal Mas eu sempre queria Upar Se eu tivesse comprado A Lite Eu sempre poderia fazer Os vídeos Tipo assim É Fazendo outra coisa É Sei lá mano Trocar de fruta Sem medo Porque depois Se eu quisesse upar Eu ia lá E simplesmente Comprava Pegava a Lite Novamente Então tipo assim Pelo menos Nessa questão É Ainda vale muito a pena Investir Em questão de De Robux Porque como o negócio É fixo pra você É permanente Mano Você só vai perder Quando você perder Sua conta E tipo assim A intenção que eu sei Que é de ninguém É perder a continha Mas mano A Game Pass aí Agora eu tenho Quase todas Eu só não tenho algumas Que eu acho que Eu não vou colocar mais nenhuma Eu acho que não vale mais a pena Porque tipo assim Se a gente for dar uma breve Olhada aqui Tem a duas chances de queda De drop Do item Só que tipo assim Eu Eu acho que não tem mais nenhum boss Que eu tenho que derrotar alguma coisa Se tiver Até vale a pena Compensar E agora tem a Ioro A Ioro Tipo assim Mas eu vejo a Ioro Não como uma Game Pass E sim como um item Tipo um Um item Um item de Robux Mano É Eu não vejo ela Tipo do jeito que ela tá ali É Então Como uma Game Pass Mas eu tenho muito Intensão de comprá-la Tá Eu só ainda não comprei Porque mano Tipo assim Eu não sou espadachim Não adianta de nada Ter ela Fazer um vídeo pra vocês E ela Não ter poder nenhum Então O que eu tô querendo fazer Eu tô querendo pegar Level máximo Opa as frutas Aí depois Eu vou pro Espadachola Porque mano Quando eu for pro espadachola Eu quero pegar todas as espadas E me tornar O melhor espadachim do mundo Não aceito Morrer É filho O pai aqui tá afinadíssimo E velho Olha isso Eu já tô com Um milhão e quatrocentos mil Cara Quatrocentos e sete mil Pra falar a verdade É muito 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 Dinheiro Cara O dinheiro vem fácil Mano Aqui entra fácil Ó Mais pontinho Aqui mano Logo logo O Joãozinho Chegando no máximo Em corpo a corpo Cara Nem acredito Nem acredito Cara Que A gente vai chegar No level máximo Depois de muito tempo Muita coisa E velho Eu vou fazer Eu vou começar a fazer o bolão Rapaziada Eu vou começar a fazer o bolão Vamos ver Quem vai adivinhar Quanto de grana A gente vai terminar Olha Eu vou ser esperançoso Eu vou falar Que talvez a gente chegue Aí Termine Com 15 milhões Vamos ver como é Que vai ser o decorrer As coisas Realmente Eu não confirmei Se quando Termina a missão Eu ganho o dobro De gold Deixa eu terminar a missão Aqui bem rapidinho Eu vou ficar prestando atenção Ali em cima Pra poder ver Se ganha ou não Se ganhar Mano É bem melhor É bem 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 melhor Nossa mano Minha Black Lag Tá 424 de mãos Eu vou continuar upando ela Por enquanto Na verdade Eu não tô upando Eu acho melhor ela Pra poder Farmar Eu acho que ela bate Mães rapidinho Até porque Ai Esse aqui mano Demora É não é tão Acho que o dano Acaba compensando Mas fica assim Quando dá aquele último hit Olha A Black Lag É bem mais rápida Bem mais rápida Isso aí eu não vou negar Toma Deixa eu ver Falta só mais dois Que vão ser os dois Que vão ser derrotados agora Porque o pai aqui mano Mister João Zones Filho O pai é brabo Toma Agora só falta Tuio Vamos prestar atenção Ó Quando eu derrotar Eu quero ver ali Se vai vir Se vai vir 2x1 Quer dizer que tá vindo Erned XP Ganhei Ganhei Eu ganho O dobro de XP Quando eu termino a missão E cara Isso vai ser Muito perfeito Pra gente Eu não sei se eu vou Continuar aqui Como já me falaram Pra me continuar aqui Aí depois eu pego O level máximo Mas mano Uma coisa eu sei Que é verdade Ai eu não acredito Eu não acredito Cara Que eu vou pegar Muito money Eu vou pegar Muito, muito, muito money Ai eu queria fazer Um testezinho Mano Só que agora acabou Minha 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 Minhos sentidos aumentados Eu vou Eu vou ir no derrotando Aqui Até os sentidos Voltar E cara Eu já vou Pro 1365 P5 levelzinho P5 levelzinho Cara A gente vê Que não é Tão Tão Coisado Ó Isso porque Eu tava gravando Um vídeo Dei uma Daquelas Das enroladas Mas vamos falar Que eu demorei 10 minutos Pra fazer 5 levels Cara Pra mim Deixa eu fazer Uma continha Que rápida É 1.6 Peraí Vamos fazer 1.364 Menos 1.525 1.364 Menos 1.525 Dá 161 Levels É Isso aqui Dividido Por 10 Dá 16 Dá 160 Minutos Isso Dividido Em Horas Cara Será que 3 horas Eu consigo Mais ou menos Bom Vamos lá Tome 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 Nossa O negócio É lindo Cara Eu só quero Testar Mais uma Coisa Que eu ainda Não tive Tempo De testar E eu quero Ver se Isso realmente Vai ser Bom Ou não Tá Vamos lá Deixa eu tirar Meu hack Aqui Eu acho Que eu não Vou tomar Dano É Eu não Vou tomar Dano Ah Isso Daí É moiz Eu queria Ver Se a Máscara Do Gol Ia Ia Realmente Fugar A Vida Mas Vamos lá Em 10 Minutos Eu ganhei Um tanto De money Se vocês Forem Esperto Vocês Vão Fazer O cálculo E vão Saber Mais ou Menos Quanto Que o João Vai Conseguir Pegar Mais Família É Isso Eu espero Que vocês Tenham Gostado Se gostou Não se Esquece De deixar Aquele Like Tamo Junto Demais Com Força Até O Próximo Vídeo É Valeu Tchau Vá Tchau Tchau